Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e algumas informações não muito boas hoje. Tivemos dois grandes reveses. Primeiro, o ataque brutal à Vinícius, uma coisa realmente absurda dos russos, típico de terroristas mesmo. E a outra coisa ruim foi a questão de Kaliningrado, do enclave de Kaliningrado, que parece que a União Europeia voltou atrás. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Gaspar, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar logo com Vinícius, porque foi um absurdo o que aconteceu. Vinícius é essa cidade que fica aqui, bem afastada da linha de frente. É uma cidade que não tem nenhum grande objetivo militar, não tem nada significativo ali. É uma cidade que até aqui tinha sido poupada da maior parte dos incômodos da guerra. Não tinha nenhuma grande... não era nenhum grande alvo militar. E foi atingida pelos russos no centro da cidade. Atingiu um teatro, um shopping center, matando até agora 12 pessoas, inclusive uma criança. Um absurdo completo. Jogaram aqueles mísseis tão grandes quanto a gente viu no supermercado, no shopping center também, outro dia. Mísseis enormes, mísseis para destruir navio e jogado num shopping center, numa cidade, sem nenhum tipo de objetivo militar próximo. A Rússia está com o seu estoque de mísseis de precisão muito baixo. Está usando mísseis de qualquer tipo para poder atingir a Ucrânia. E aí acaba fazendo esse tipo de lambança de acertar alvos civis que não tem nada a ver com nada. Não tem nenhuma necessidade disso. É coisa de terrorista mesmo. Eles acabam fazendo isso na ideia de que vamos destruir tudo e coisa e tal. Coisa de ataque terrorista. O governo ucraniano faz muito bem de buscar a classificação da Rússia como estado terrorista no mundo. Eu acredito que mais esses ataques vão ajudar muito a essa classificação. Realmente muito triste a coisa. Dá para ver que é só alvo civil, só tem carro de passeio, prédio civil, não tem nada a isso aqui. Isso que aconteceu hoje, tá, gente? Aconteceu hoje cedo, cedo aqui no Brasil, por volta do meio-dia lá na Ucrânia. Hoje, dia 14 de julho, que aconteceu esse ataque. Só prédio comercial, shopping center. Um teatro, parece, também foi atingido. E as imagens que a gente tem realmente são terríveis. Essa imagem está chamando muita atenção. É um carrinho de bebê que foi atingido no meio da explosão. E, infelizmente, não vou mostrar aqui, mas tem a foto mostrando a criança dentro do carrinho também. É uma das 12 vítimas que temos aqui, a criança, a mãe dela. E mais 10 pessoas morreram já confirmadas nesse momento, até agora. Mas, lembra, isso está acontecendo agora, como eu falei. Aconteceu há pouco tempo atrás, de madrugada aqui no Brasil, meio-dia lá na Ucrânia. E ainda estão procurando pessoas nos escombros, então, ao longo do dia, a gente vai ter novidades em termos de novas vítimas e coisa e tal. Mas um absurdo, novamente, esse ataque totalmente despropositado a uma cidade civil, o centro da cidade. Como assim? Isso não faria sentido esconder alguma coisa militar? Vamos supor que os ucranianos estivessem escondendo algum equipamento militar no centro da cidade? Não faz sentido isso. Claramente foi um ataque mesmo para causar dano, para matar civil, ataque terrorista mesmo. Não tem outro nome para isso. É o desespero da Rússia que está se mostrando cada vez mais nessa guerra. E desespero a gente sabe o porquê. Essa imagem aqui foi postada num blog russo, foi gravada no dia 28 de junho, foi postada num blog russo no dia 1º de julho, e os ucranianos tiveram acesso a essa gravação aqui. Agora, isso daqui mostra justamente aquilo que eu já falei para vocês, que os russos estão aqui fazendo, carregando as munições de acordo com o padrão russo de logística. E é aquilo que eu falo para vocês sobre a vantagem dos ucranianos, deles terem muito mais informação sobre os lugares do que os russos. Eu olho para isso daqui, eu não sei te dizer onde é que é isso daqui. Não tem como saber. Mas um ucraniano olha para isso daqui e fala, esse teto aqui eu conheço, eu sei onde é que é esse armazém aqui, eu já trabalhei lá, eu já passei por lá, eu já fiz alguma coisa ali. Então, com muita facilidade, os ucranianos identificaram onde é que é esse depósito aqui. E esse foi um dos depósitos visados em Nova Kakóvica, num dos ataques de Aymar recentes que teve. Ou seja, o russo publicou essa imagem aqui, aquele problema que a gente já falou da simetria de informação. Os russos têm feito essas imagens, visando justamente dar uma intenção positiva, mostrar o trabalho do exército russo e coisa e tal, só que acabam entregando esse tipo de coisa. Os ucranianos também fazem isso, mas eles têm uma vantagem, porque os russos não conhecem a Ucrânia. Um russo olha para esse telhado aqui, ele não vai conhecer isso daqui, é pouco provável que ele conheça aquele lugar. E embora existam alguns apoiadores da Rússia na Ucrânia, o número é muito pequeno para fazer diferença. A Ucrânia não tem jeito, qualquer imagem que você colocar, o ucraniano vai reconhecer. Vai ter algum ucraniano que vai saber onde é que é esse lugar e vai poder dar a coordenada para o pessoal. E, bom, isso daqui também desmente a ideia dos russos, porque os russos falaram que aquele bombardeio de Nova Kakóvka acabou atingindo um centro de ajuda humanitária, um centro de comida. E a gente vê que não, não é centro de ajuda humanitária, isso aqui não. Esse daqui é, inclusive, segundo o Repórter, essa fábrica Sokol, que é justamente essa região aqui que foi atingida em Nova Kakóvka com explosões ontem. Então, ou seja, isso mostra essa vantagem dos ucranianos. Outros lugares foram também atingidos. Isso aqui é imagem de uma outra base russa, também próxima a Kerso, mas no sentido diferente. Fica aqui na cidade de Chaplinka. Chaplinka é bem mais ao sul aqui. Chaplinka. Tá vendo? É uma distância considerável aqui, parece que dá mais de 80 km, chega a dar 100 km a distância entre a área que os ucranianos controlam aqui e essa cidade de Chaplinka. Isso mostra uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão justamente dos russos estarem movendo os depósitos de munição mais próximos, para maior distância. Isso é uma das coisas que eles estão fazendo. E isso daqui foi, algumas pessoas estão dizendo, que lembra aquele comboio que a gente falou que saiu de Melitopol e foi em direção a Kersoom? Pois bem, ele saiu de Melitopol em direção a Kersoom, mas ao invés de ir para Nova Kakóvica ou Kersoom, é possível que esse comboio tenha vindo justamente para Chaplinka. E os russos construíram uma grande base de helicópteros aqui. Tem a informação aqui, uma base realmente muito grande, mas segundo as informações, o que explodiu não foi exatamente a base, foi um depósito de munição que tinha próximo, um depósito de equipamento e munição que tinha próximo a essa base. Agora essa base aqui dá para também fazer uma brincadeira bacana, dá para ver que os russos estão com vários helicópteros aqui, um monte de tendas e locais de tropas. É o que o pessoal está prevendo, depois que os ucranianos não tiverem mais depósitos de munição para visar com o Aymar, seria uma excelente alternativa começar a visar esses agrupamentos de tropas russos, para também deixar o pessoal meio sem tempo para dormir. E além desses dois alvos lá na região de Kerson, teve também em Orlívica, Orlívica é aqui perto de Donets, então em algum lugar por aqui, teve também mais um ataque a depósito de munição, Orlívica. Aqui não necessariamente foi Raimars, porque aqui está bem perto da frente de batalha, pode ter sido até artilharia simples, mas também foi outro depósito de munição em Orlívica, atingido por artilharia ucraniana. Aqui está dizendo que é por artilharia de longa distância. Dependendo de onde for aqui, é possível que seja mais aqui na retaguarda, então de fato teria que se usar munição de longa distância. Bom, então seja, em termos de estratégia, a coisa continua basicamente a mesma, os russos não tiveram grandes avanços, eles tiveram um pequeno acesso em Kamianca, um pequeno sucesso aqui na direção de Kamianca. Eles conseguiram avançar alguma coisa nesse sentido, mas nada significativo também. Todas as outras tentativas russas foram repelidas pelos ucranianos, e mesmo esse bombardeio matinal aqui que a gente está acostumado a ver, dos russos usarem artilharia e coisa e tal, foi bem mais fraco do que o padrão, como a gente tem visto nos últimos dias, já indicando realmente uma falta de munição pelos russos nessa região. Então não mudou nada a estratégia russa, os russos continuam se reagrupando e coisa e tal, fazendo a pausa deles, mas a gente sabe também que eles estão com problema de munição, então não conseguem avançar, e os ucranianos seguem na estratégia deles de destruir depósitos de munição na retaguarda. Uma informação que alguns residentes de Melitopol passaram, que parece que o major Ivan Fedorov falou sobre um briefing sobre a preocupação deles, dos russos, sobre ataques já em Melitopol, ou seja, eles já estão prevendo que a guerra vai ser trazida aqui para o sul, Melitopol está aqui embaixo, então que os ucranianos vão tentar avançar, a gente está sabendo, existe esse planejamento, está sendo feito, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas que há esse planejamento. Então os russos aqui em Melitopol já estão preocupados com isso e eles estão fazendo um movimento de tirar as munições e equipamentos que estão em Melitopol e levar para cidades mais próximas do Mar de Azov, ou seja, trazer para cá por quê? Porque é o alcance do Aymar, em tese o Aymar chega aqui, mas eles tinham a visão de 80 km, até 80 km a precisão é perfeita, acima de 80 km ele atinge também, mas a precisão não é tão boa. Então daí a importância disso, os russos estão botando os depósitos de munição mais para cá, essa mudança para Chaplinka já é um reflexo desse tipo de movimento de afastar esses paióis de munição. Porém, é aquele negócio, os 100 km ainda atinge, com menos precisão mais atinge, e isso aí acaba gerando um elemento para as negociações lá entre os ucranianos e os americanos para obter o Atakms, que é o míssil com mais longo alcance, que faz até 300 km. Em breve a gente deve ter novidade nisso daí, eu espero. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra faz uma avaliação aqui da mobilização russa, parece que não vai haver mobilização russa, lembra, vai haver uma sessão especial na Duma amanhã, a gente não sabe o que eles vão tratar, existe a possibilidade de ser uma convocação do exército, de ser declarado guerra e esse tipo de coisa. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, o Kremlin ordenou a cada subject federal, ou seja, para cada região russa, cada estado russo, é porque a federação russa é toda complicada, ela é feita de estados, territórios, e tem um monte de tipos de elementos na federação russa, enfim, mas o Kremlin ordenou que cada uma delas fizesse pelo menos um batalhão, um batalhão de voluntários para participar da invasão. Então, ou seja, isso que está acontecendo, eles estão oferecendo dinheiro para convocar essas pessoas, para levar a gente para a frente de batalha, aquilo que a gente falou, o grande problema da Rússia é falta de pessoal, falta de soldados na frente de batalha, do ponto de vista militar. Em tese, se isso tiver sucesso, essa mobilização pode trazer 34 mil novos soldados russos para a frente de batalha, ainda assim é algo que não vai fazer diferença perto do 1 milhão que a Ucrânia está preparando de soldados agora. A maior parte já está pronta, a gente já sabe que tem 700 mil soldados já prontos, e a Ucrânia continua treinando esses soldados, em muito pouco tempo deve ter o 1 milhão previsto para retomar o Sul, é aquela previsão que a gente está fazendo aí. Eu acredito que final de agosto que deve ser essa grande operação de retomada do Sul, mas vamos ver aí em que ponto que vai acontecer esse tipo de coisa. Bom, uma outra novidade boa em termos de artilharia é que a gente já está vendo aqui os M777, os Obuses americanos, já com todo o conjunto de digitalização que permite você mandar o Excalibur, que é um míssil de Orbus, mas que ele é teleguiado, então ele vai por GPS, é uma coisa muito bacana. Você sabe, o Obus, em tese, é uma arma bem simples, você detona a munição e o míssil sai e cai num lugar, a trajetória você calcula por balística pura, e lógico, isso leva a alguma imprecisão, porque você tem um monte de elementos que não tem como contar, velocidade do vento, eles até levam isso em consideração no cálculo deles, mas você tem flutuações disso, então acaba nunca atingindo exatamente onde você quer, se você quer atingir um alvo, você tem que botar um monte de, atingir um monte de, lançar muitos mísseis para atingir aquela posição. Com esse tipo de artilharia, você consegue guiar isso, ou seja, o próprio projétil do Obus, ele tem a capacidade de fazer correções de voo e garantir que ele atinge exatamente o ponto em que era esperado. Então é muito bacana saber que os ucranianos já estão com isso na frente de batalha, isso aqui já é visão na frente de batalha disso daí, pode ser que eles já estejam usando inclusive. Bom, e aqui a gente chega à segunda má notícia do dia, a primeira má notícia foi lá em Vinítsia, tragédia absurda, um ataque terrorista absurdo, e a segunda é isso daí, parece que a Comissão Europeia voltou atrás e cedeu as ameaças russas de fazer qualquer coisa, dizendo que as sanções europeias não se aplicam ao trânsito pela Lituânia até Kaliningrado. Mas a União Europeia ressaltou, a Lituânia não tem a obrigação de deixar os bens passarem, ou seja, o que a Comunidade Europeia fez foi tirar o corpo fora. A Lituânia impôs as sanções conforme haviam sido determinadas pela Comunidade Europeia, aí a Comunidade Europeia falou, não, não, isso aí é decisão da Lituânia, a gente não vai, não tá fazendo isso daí não, né? A Lituânia não comentou a decisão ainda. Pode ser que a Lituânia mantenha as restrições, mas agora ela tá numa situação um pouco menos forte, né? Porque o que acontece? A União Europeia, as sanções da União Europeia, que eram um motivo pra ela fazer essa limitação, não se aplicam mais a esse trecho, né? Na verdade. Agora, a Lituânia pode bater o pé e falar, não, não vou continuar com as restrições aqui, eu entendo que aplica e pronto, né? E aquele negócio, você sabe, a Lituânia, ela tá na OTAN, ou seja, a Rússia, a chance da Rússia invadir a Lituânia, ou fazer alguma coisa ruim contra a Lituânia, é muito pequena no final das contas. Mas, sem dúvida nenhuma, isso daí enfraqueceu as posições de sanções europeias sobre a Rússia. A gente tem visto isso nos últimos dias, a gente teve algumas más notícias sobre isso, a questão lá da turbina do Canadá, que ele retornou pra Alemanha e coisa e tal, um absurdo completo aquilo, enfraquece as sanções, aqui de novo a comunidade europeia voltando atrás também em sanções, é uma coisa realmente complicada. Outra coisa que a gente viu ontem, só mesmo pra fazer um desmentido aqui, houve algumas reportagens falando sobre tráfico de armas, que a Ucrânia estaria recebendo armas do exterior e daí estaria revendendo pra outras pessoas, com corrupção no exército e coisa e tal. Veja, ninguém duvida que existe muita corrupção no exército ucraniano, como existe corrupção em todos os exércitos do mundo. Mas existe uma diferença muito grande, que a Ucrânia está sendo atacada. Então, o incentivo para um oficial, ou um sargento, ou um soldado, fazer alguma coisa errada é muito menor. Ele sabe que a vida dele está dependendo daquilo. A Ucrânia, os militares ucranianos, podem todos morrer se essa guerra não der certo pra Ucrânia. Então, o incentivo de um oficial, ou de alguém do exército ucraniano, de fazer alguma coisa desse tipo é muito menor. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas o incentivo é muito menor. É muito diferente do exército russo, que se vê numa posição muito confortável de quem está atacando. O máximo que pode acontecer, eles terem que recuar totalmente e voltar pra Rússia. Daí incentiva muito mais a corrupção. Mas é lógico, a maior parte dessas informações sobre tráfico de armas e coisa e tal, ontem estava circulando até um vídeo do pessoal vendendo javelinho e coisa e tal. Gente, isso é russo. Isso é contra-informação russa. É óbvio que é. Os russos pegam aquilo ali, botam aquilo ali, tiram a foto, fazem a filmagem e coisa e tal, e pronto. E colocam por aí. Os caras são conhecidos por isso. É o que eu estou falando. Presta atenção na motivação. Se acontecer alguma coisa, vai ser mínima, porque é muito pouca gente que teria coragem de fazer esse tipo de coisa. Ao passo que, na Rússia, isso é muito mais comum. E a ideia aqui, a ideia da informação russa, nesse caso, é justamente criar uma divisão entre o Ocidente, que está ajudando a Ucrânia, e a Ucrânia. E não faz sentido nenhum. Tanto que essa matéria aqui, que certamente foi paga pela Rússia, começou com essa notícia aqui, que OTAN e a comunidade europeia soam alarmes sobre tráfico de armas da Ucrânia. Aí, depois, eles corrigiram sobre o risco de tráfico de armas da Ucrânia. Porque, na verdade, não tem nenhuma evidência prática até este momento de que tenha havido tráfico de armas para fora da Ucrânia. Existe o risco? O risco existe, infelizmente. É aquilo que eu falo. Acho pouco provável, porque o incentivo aqui joga ao contrário, mas o risco existe, evidentemente. Bola fora do Financial Times, essa fake news russa deles aí. E, bom, ontem teve uma outra notícia também que eu confesso para vocês que eu não levo fé, não, tá? Sinceramente, não levo fé. Parece que a Turquia sentou novamente com a Ucrânia, a OTAN e a Rússia para estabelecer um corredor para a Ucrânia poder exportar os grãos a partir de Odessa. Como a gente já falou nos últimos dias, a Ucrânia já está conseguindo exportar a partir dos portos aqui na região do Danúbio, principalmente de Esmaio. Agora que a ilha Zimni Island não está mais ocupada pelos russos, esse trechozinho aqui pequeno entre a foz do Danúbio e as águas da Romênia podem ser transpostos, então os grãos ucranianos podem ser exportados dessa forma. O problema é que esse porto é um porto de calado relativamente baixo, ou seja, ele não tem não comporta navios muito grandes. A Ucrânia gostaria de usar o porto de Odessa, que é o porto que ela normalmente usa mesmo para esse tipo de coisa. O problema é que tem o bloqueio russo e daí o que estaria acontecendo aqui é uma reunião para viabilizar isso. Qual que é a ideia? A Rússia colocou como impedimento o problema é que a Ucrânia poderia receber navios com equipamentos e exportar armas junto com os grãos, esconder artefatos junto com os grãos e coisa e tal. E aí o que a Turquia se comprometeu? De botar uma equipe dela lá em Odessa fiscalizando cada navio que sair de lá para garantir que não tem arma chegando, não tem arma saindo pelo porto de Odessa. é só a comida mesmo, só os grãos. E a ONU também vai estar participando desta coisa para garantir isso. E também a Turquia colocaria navios de guerra turcos nessa região para garantir a segurança da travessia dos navios grandes que forem a Odessa. Então, esse seria o acordo. A Turquia iria fazer a segurança dos navios comerciais ucranianos e iria garantir, por outro lado, para os russos que eles não estão levando armamento de nenhum tipo, militares de nenhum tipo. Só mesmo o transporte de bens. E a ONU também estaria nessa supervisão. Parece que está tudo praticamente certo, o pessoal falando aqui, não, está tudo certinho, falta só assinatura e coisa e tal. Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito que isso vai sair. Aqui tem uma reportagem da Reuters também falando que a Turquia disse que o acordo já está certo. Já fechou o acordo. Mas as Nações Unidas falaram que ainda pode precisar de mais trabalho, pode precisar de mais informação e coisa e tal. Ou seja, eu já falei para vocês antes, já falo de novo, a Rússia não tem interesse em acordo de paz. Ela não vai fazer acordo de paz. Ela só vai respeitar a força. Então, eu não sei o que vai sair disso aqui. Se sair, ótimo. Se eu tiver errado e sair o acordo, excelente, eu acho muito bom. É muito importante para a Ucrânia voltar a exportar grãos. Ela tem realmente essa necessidade, tanto para manter a economia dela funcionando, quanto para garantir que não vai haver fome no mundo. A Ucrânia é uma das grandes exportadoras de trigo no mundo. Então, se sair esse acordo, ótimo. Eu não acredito que saia. Estou só dizendo isso. Bom, 20 companhias aéreas russas entraram para a lista negra da comunidade europeia. A gente já esperava isso. É aquela questão da manutenção, de você não ter seguro, não ter manutenção. Os russos não têm como manter a aviação civil dele funcionando. E essa lista negra impede que elas operem na Europa porque elas não cumprem as normas internacionais de segurança. Não faz muita diferença também, porque já são pouquíssimos os países que os russos podem viajar para fora. Praticamente todos os voos foram cancelados de qualquer forma. Mas mesmo países como a Sérvia, que é aliada dos russos e ainda aceita voos, parece que agora está querendo entrar na comunidade europeia. E, nesse caso, também seria impossibilitado de aceitar os aviões devido à questão de segurança. Isso vai atrasar a aviação russa anos e anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.